Eu não vi nada, não sei de nada Sistema, abuso de fagas Gambia me prega, sempre me para Vai, 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 levante as mãos pra cima Eu não vi nada, não sei de nada Sistema, abuso de fagas Gambia me prega, sempre me para Vai, 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 levante as mãos pra cima Eu não vi nada, sirene, alerta, atenção Tráfico de informação, quadrilha de sangue Vou sem vacilação, filha quebrada, só função A chapa é quente, só guerreira, levante as mãos A firma é a família, ponte preta as africana Não confio na polícia, coração policial Fiel, cruel, sempre pronto pra batalha Faço meu patrão, sigo sem cometer falha O concreto é bala, dando um pedido no sistema Quem muito dorme não vê Deus passar Tô na lição, na busca de um qualquer pra casa A banca não para, os gambia em casa Eu não vi nada, não sei de nada Sistema, abuso de fagas Gambia me prega, sempre me para Vai, vai vai, levante as mãos pra cima Eu não vi nada, não sei de nada Sistema, abuso de fagas Gambia me prega, sempre me para Vai, 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 levante as mãos pra cima Não roubei nada, se liga, eu não vi, o que não vi, esqueci Cagoeta vai cair, chicote, estrala, é um fim Pra divulgar, grata, cabreiro, cozer, por fim Consegue a respeitar, não peça pano pra nós Eu não vi nada, João, de nada posso falar Não roubei nada, então, pra quem me derrogar Canva e me brega, irmão, sempre pra conspirar Nada acha, xé, 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 não vou abraçar, já Faça tá na cara, é parte hereditária Na piqueira, cobre este em pleno dia e não desfaça Ó, pátria amada, idolatrada, sou bem com a favela Não roubei nada, eu não vi nada, não sei de nada Sistema, abuso de farta, canva e me brega Sempre me para, vai, 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 levante as mãos pra cima Eu não vi nada, não sei de nada Sistema, abuso de farta, canva e me brega Sempre me para, vai, 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 levante as mãos pra cima Fica ligeirão, que tudo tá filmado, mundo Tá vigiado, os direitos pra todo lado Cê tá assustado? É lógico! Que só suspeito, toca calça larga, é tabalado O que vem? O satélite detecta o coxinha que aguenta Divulgado por Tiesa esperando a sua ferra Que a Babilônia guia, jogada ilícita Se faz além a armadilha, ilícita E troca a alma pela farta, e vai a caça A elite existe proteção, toda a revolta arma Não dá mais que arma, não sei de nada O polícia quer saber da carga, mas que carga Não roubei nada, eu não vi nada Não sei de nada Sistema, abuso de farta, canva e me brega Sempre me para, vai, 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 levante as mãos pra cima Eu não roubei nada, eu não vi nada Não sei de nada Sistema, abuso de farta, canva e me brega Sempre me para, vai, 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 levante as mãos pra cima Liberdade de expressão em primeiro lugar Para o Brasil, direito de ir e vir sempre Eu não vi nada Sistema, abuso de farta, canva e me brega